Rapaz, a importância é ímpar, é uma coisa que na minha época de vereador eu fui um dos autores, não do projeto em si, mas nós ajudamos a criar essa feira aqui como legislativo. A importância aqui é os produtos, a qualidade do produto, a variedade do produto. Então eu acho que a população tem muito a ganhar com essa feirinha, sabe? Porque são produtos realmente naturais, tem muitos produtos orgânicos aqui, não sei se você já percebeu, isso demonstra a qualidade. A questão de agrotóxicos é uma coisa que a gente tem muita preocupação, todo consumidor tem, né? Mas nós sabemos que sem agrotóxicos também não tem como produzir às vezes, né? Mas a qualidade desse produto, mesmo com a aplicação de agrotóxicos, ela é uma qualidade para consumo mesmo, sabe? Então a feira realmente é uma tradição que nós criamos aqui, inclusive são vários municípios que vêm aqui visitar devido à fama que ela foi criada, né? Foi estabelecida. Então eu acho que o que mais gratifica a sociedade, o consumidor, é a qualidade desse produto, sabe? Qualidade e variedade. A importância primeiro para a economia local, né? Porque a gente vê na feira, praticamente, ela movimenta a economia do município. E aqui você vê a economia circular, porque o que os produtores vendem aqui na feira, logo em seguida eles passam no comércio para poder deixar, pagar as contas, renovar as suas compras, então... A importância, ela tem a importância social, econômica e inclusive cultural, porque a feira é produto de um trabalho histórico de todos os trabalhadores da comunidade local aqui da cidade de Tampurã. Essa feira, ela tem uma importância muito grande, no sentido que o nosso município, ela é construído hoje por agricultor familiar, né? Então a feira veio para que as pessoas permanecessem no campo, pudessem produzir e comercializar aqui. E uma comercialização direta, aonde ele chega, ele chega na banca, ele e sua mulher, ou seus filhos, ou seus netos, e faz a comercialização. Então é uma comercialização familiar que acontece aqui nessa feira. E ela é muito importante, tanto para os feirantes, como para o comércio de Tampurã. Ela é fundamental. A senhora foi fundadora da feira, como que foi essa história? Conta um pouquinho para a gente. Na época, eu estava sendo presidente do sindicato dos trabalhadores, aonde reuniu o sindicato dos trabalhadores, a EMATER e mais duas associações aqui no município, e decidimos que estava na hora de criar uma feira. Porque a gente estava percebendo que o pessoal estava vindo embora do meio rural, para a cidade. E aí, então, a gente percebeu que era o momento, era a hora de criar-se uma feira para manter esse povo lá no campo. Por quê? Você sabe que no campo é muito mais barato das famílias viverem do que na cidade. Na cidade, a pessoa que não tem profissão. Então ele vai vir para cá, logo vai para a periferia, né? Fica a margem do processo. Enquanto eu estiver lá no campo, ele não está reivindicando água atrapada, esgoto, nada. Eu estar com a família tranquila lá e produzindo para que a renda dele melhore e que eu possa viver bem com a sua família e aqui no município. Tudo bom. Bom para o consumidor, bom para os produtores. Bom mesmo. Dezesseis anos nós trabalhamos com essa aqui. Essa feira é muito importante, porque é muita verdura que vem assim, fresquinha, né? Do consumidor, é muito importante quem adquire ela. Porque não tem agrotóxido, é tudo de... Como é que fala? Natural mesmo, né? É. Então é muito importante a gente comprar aqui na Feira do Produtor. Toda semana eu estou aqui comprando várias pessoas. Muito sardinha, uma verdura fresquinha, né? Então é muito importante isso aí. Olha, ela é muito importante, porque aqui a gente tem, simbólico, tem a plantação de mamão, de maracujá. A gente manda para Goiânia, para o Ceado, para Brasília. Mas esse excedente fica aqui. E aí a gente chega aqui e tem essa venda. Porque se não fosse para vender só no comércio, não teria saída do nosso produto. Então ela vem trazer valor para a nossa produção. Então hoje o agricultor, ele é valorizado. Porque a gente traz a nossa mercadoria e a gente vende diretamente, nós mesmos. E a gente vende uma coisa de boa qualidade e estamos diretamente com o consumidor. E tirando o atravessador aqui, né? Então a gente pode ter um preço melhor, com a qualidade boa, né? Agradando o freguês e nós. E toda semana a gente tem o dinheiro para fazer a compra da semana. Olha, eu acho ela fundamental em tudo. Primeiro ela tem a oportunidade para quem mora na cidade, ter uma mesa farta. Em razão de nem todos os produtos venderem as frutarias. Então a gente tem acesso a esses produtos que não são vendidos no comércio. Como por exemplo a cama, que é picada. A qualidade do produto que já vem direto para cá. Há outra vantagem para o produtor que não tem mais desperdício, né? Não tem mais perca. Por mais que a propriedade seja pequena, mas ele tem uma produção com boa qualidade, com boa variedade. E o que é melhor, toda consumida no próprio município. Que não gera custo de transporte para fora, percas para fora. E dando oportunidade também para o nosso pessoal, principalmente pessoal que é funcionário, que às vezes o salário é menor, tem condição de comprar aí porque está dentro do orçamento dele. Eu acho que isso foi fantástico. Sou grande apoiadora dessa iniciativa que eu não sei quem foi, mas eu me parabenizo. Entendi essa criatividade e contribuiu para a crise aqui. Continuasse e minha contribuição é me encontrar toda quinta-feira. Eu acho que foi muito importante para todo mundo, principalmente para as mulheres. As mulheres quase não tinham renda para a ESO, então depois que surgiu essa feira, sempre vinha o casal, né? Ajudou muito as mulheres a ter mais espaço para trabalhar, vender seus produtos. Eu acho que foi muito bom. Desde o segundo dia da feira eu comecei e até hoje eu estou aqui. Mas muito bom, só que eu já não estou conto de fazer muita coisa mais, né? Mas eu acho muito bom a feira. Meu marido gosta demais e ajudou muito a família essa feira. Para mim foi muito bom. E aí Amém. 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 Amém.